Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha no leste. E quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Levanta a mão geral, para quem não sabe, geral é todo mundo. Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, grita zona, leste, zona, leste. Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, grita zona, leste, zona, leste. Eu começo meu verso dessa forma, você sabe que por isso a consciência exige. Você é a Lili e agora chegou no rap, mas me esconde que antes era um colírio da capricho. E é isso, a gente faz o verso perverso, sem que você rima bem, eu rimo em outro universo. Por isso, disperso é aquilo que você pensa, você pode rima bem, mas não vai ter uma desavença. Agora eu vou dizer, na rima a gente se queixa, só rima se esvai pelos seus furos na bochecha. E é isso, que a gente traz o verso nessa pauta, a rima só te volta quando você pensa bem. Você acha que você rima, você pode até rimar, eu tô pra fazer o meu e não desmerecer ninguém. E aí, família, levanta a mão geral, sem apagar os flashes. Levanta a mão geral. Levanta a mão geral. Falta o beat, DJ. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hop, hop, hop. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hop, hop, hop. Hei, 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 hei. Desculpa, desculpa, senhor. Sua rima foi contraditória. A Winnipe, a Winnipe, mas hoje a Inidência é a favorita. Bom, é favorita não? Só que é diferente nessa e eu sei muito bem meu nome. Não é favorita não. O favorito era o Big, mas hoje vou matar o clone. E aí, família, muito barulho pra esse primeiro round? E aí, família, mais barulho pra esse primeiro round? Afinal, vocês da próxima sejam justos. Porque começou muito barulho a minha direita para a Winnipeg? Muito barulho a minha esquerda para a Lili? Só pra confirmar, família, barulho para um só. Quem não gostou, palminha. Direita, Winnipeg? Esquerda, Lili? Winnipeg, um a zero. Mas avisa pra ela que tudo que vai, volta. E quem terminou, começa. Nada está perdido. Mata ele. Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral. Solta aquele beat, DJ. Aquele que a gente combinou no início. Geral. 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 Solta o beat, DJ. Vai da pôr, olha o flash, massa milha no trap, massa milha no trap. Se liga nessa cita que eu falo agora aqui pra pateia. Não tem Jesus, fica saco federante, eu te vejo só, mandando a ideia. Pois é tipo assim a saga, eu falo agora aqui, eu vou com tudo. Quero ver se você vai apelar ou se você vai ser a MC. Se quer te confiando, ó pra você te ser. Não é verdade, eu te mando pra você ter. Eu falo que tu tem soma na rima, não tem R.A.T. Manda mesmo, manda mesmo, amor. E chega, fantano, logo, no dedinho. Enquanto a Lili chega no crush, na verdade nós passamos assim. É tipo assim, é que eu sou incrível. Abaixo da dança, mas não abaixo, meu amigo. Se quer rima, então toma um pouco. Abaixo da dança, mas não abaixo da dança, mas não abaixo da dança. Não abaixo da dança, mas não abaixo da dança. Você vai me ganhar no patim, te digo agora. Se eu engano, vou ter faz o do maloca. Eu chego no do romano, tu. Agora a gente pode ser feliz. Você sabe que agora a rima é só eu que me emperei. Eu vou muito até de fulgo, não te alugo. Na moral, você não gosta do meu fulgo. Vai reclamar pro camal. É isso que eu faço no instrumental. É verdade, só na lata, cê acaba ou passa mal Eu sou da ideologia e eu sou da gastação Sou do rap nacional, mas agora você me banque Seja o que eu sou, então paga minha conta Que eu sou rap, eu sou o trap, sou até o pega-punk É isso, a gente faz o rap no serviço Mostrando que é um ofício e eu vou falar calminho Cê quer ganhar de mim, na rima, no instrumental Então manda, faço não, só pisa devagarinho E aí família, protocolo rapidinho, barulho na minha esquerda, Lili Barulho na minha direita, Winity Pra um sono, protocolo, minha rapidinho, mãos E barulho na minha esquerda, Lili Mãos e barulho na minha direita, Winity E aí família, vocês pediram o terceiro round? Então por que vocês tão abaixando o flash se vocês pediram o terceiro round? Tão desligando não, né? O isqueiro, não tão acendendo o isqueiro Estão ao contrário de acender o isqueiro Levanta o flash família, levanta o flash Não vai acabar com a bateria do seu brilho não Você tá há um minuto O flash ligado, tá ligado? E aí família, é a final Terceiro round, quem começa? Lili contra Winity Winity começa As duas mãos pro alto, porra E quem quer batalha boa, grito o quê? SONKER Caralho, vocês são fodas, mano Solta o beat, DJ Mão lá em cima, mão lá em cima, mão lá em cima Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito SONKER Mão lá em cima, mão lá em cima, mão lá em cima Pra todas as meninas primesa, pra todos que abrada, veste de gonzona Rested! Rested! Pra todas as meninas primesa, pra todos que abrada, veste de gonzona Rested! Rested! Eu não sei pra que deu terceiro, mas eu digo Fazer a rima é o meu abrigo, por isso eu não avacalho É questão que eu já mostrei que conteúdo é mais, rima é mais O flow é mais, o que falta seu trabalho? Não vi, ainda não senti, não vi Chegar no coração, não chegou, isso é que é bom Você pode falar até no mic com a resposta E ganhar essa forrinha, eu já ganhei muito então Da hora, pode passar o nome sem maldade Falou assim, não conheço seu trabalho Ah, dá licença, vai pra casa do caralho aí meu filho Enquanto você tava na rua se achando um chato Em 2007 eu já tinha um som com a um quilo Então pega a visão, ué Tá bom de ostentação, nem nada aqui nessa parada Pois eu também adimerei seu corre Só que não aponto, vendo que assim não julgo a tua caminhada Não julgo a minha caminhada no serviço Tenho um som na painebo e não me gabo por isso Essa é a questão dessa vivência Eu falo que estou em volta a forma de sua existência Ei, 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 ei E aí, ó, primeiro, ó, ó Pega a hora aí Que lona aí, ó, ó Dá licença nessa, não ganha com desculpa Eu não vim brigar, mas por isso só responde tua pergunta Bom, a da licença não tumultua Você que tinha perguntado cadê meu tranco na rua Ah, cê respondeu minha pergunta, só te afasta É que pro bom entendedor, meio intercalada basta E é isso, se eu faço mais uma legada Você quer desconte mais, cadê a sua caminhada? O limite eu tô de, te falo Eu te conheço e é de outras caminhadas Me desculpa, meia intercalada Basta, na verdade, ser não fez intercalada Só fez, meia decorada Meia decorada, e você me conhece Eu sei que me conhece, nada disso é em vão Ela me conhece, vocês vão conhecer ela Joga lá no YouTube a surra da dominação Ei, não precisa, eu sou intuitivo A dominação de vocês chegou e tirou uma foto comigo A minha licença é essa campeão Ela ainda fala, Lili, na moral, isso daqui é pro meu irmão Eu tirei foto com ela, por isso que eu digo Mas acompanho o amigo e faço o meu legado Tirei foto com ela porque eu a admirava Hoje eu tenho vergonha, orgulha de ter apanhado Você tem vergonha? Isso você disse aqui Eu não tenho vergonha de ter perdido Você se tornou um ótimo MC É tipo assim, nessa não se esqueça Eu reconheço quando eu perco e tenho humildade em baixar a cabeça E aí, família? Quarto round não existe Quarto round não existe Na moral, vou dar uma letra aqui rapidão Não, tá Eu vou ser bem honesta aqui comigo mesmo, sem maldade Eu deixei pro terceiro porque eu achei, na minha visão, que eu tinha ganhado o primeiro Mas eu sou justa ao ponto de falar que o Unity venceu E é pouca, não existe quarto round Isso é desfavorecer o MC que tá aqui E o trompo dele, certo? É pouca, é pouca E aí, família? Vocês ouviram as rimas Sejam justos Primeiramente, sigam a batalha da Leste, MediLev, tá bom? E muitas palmas pra esse terceiro round Agora sim Seja próxima, sejam justos Por quem começou, muito barulho à minha direita para o Unity Muito barulho à minha esquerda para a Lili O Unity é o grande campeão Muito barulho para a Lili Muito barulho à minha esquerda